Eu sou um eterno apaixonado, vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber, que você é dona do meu coração Eu sou um eterno apaixonado, vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber, que você é dona do meu coração Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso, meu benzinho eu quero te amar Eu sou um eterno apaixonado, vou dizer em forma de canção O mundo inteiro vai saber, que você é dona do meu coração Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso, meu benzinho eu quero te amar Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar Gosto do seu sorriso, meu benzinho eu quero te amar Gosto do seu olhar, do seu amor Gosto do seu amor Gosto do seu olhar